Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo do crime organizado e explorar a história fascinante do cartel de Cali, liderado pelos irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela. Conhecidos por sua abordagem estratégica e visão empresarial, eles deixaram uma marca única no mundo do tráfico de drogas. Vamos descobrir como eles transformaram um negócio criminoso em um império econômico. Prepare-se para uma jornada cheia de intrigas e poder. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e dar um like. Empresários do tráfico Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela se destacaram no mundo do narcotráfico, não apenas por sua influência e poder, mas também por sua abordagem empreendedora. Eles enxergaram o tráfico de drogas como um negócio a ser administrado de forma estratégica, levando em consideração fatores como custo, lucro e expansão. Ao contrário de outros cartéis, que focavam principalmente na violência e no domínio territorial, os irmãos entenderam a importância de estabelecer uma estrutura empresarial sólida. Além de controlarem o tráfico de drogas, eles diversificaram seus investimentos, adquirindo propriedades como hotéis e móveis, e por serem também entusiastas do esporte, especialmente do futebol, se tornaram proprietários do América, o clube mais importante de Cali. Tal estratégia resultava em uma maior legitimidade em suas ações, o que possibilitava também o domínio possível de interferência do governo em cima deles. É importante destacar que a Colômbia, nesta época, se via aterrorizada pelas crueldades de Pablo Escobar, líder do cartel de Medellín, seu principal concorrente. Assim, com todo o marketing e imagens negativos do cartel rival, os Orejuela estruturaram seus negócios nas sombras e prosperaram de forma organizada, metódica e pautada na paciência. Essa mentalidade permitiu que eles estivessem sempre um passo à frente de seus concorrentes e das autoridades. Eles investiam em estratégias de longo prazo, antecipando mudanças no mercado e adaptando-se às demandas do momento. No entanto, é importante ressaltar que, apesar de suas habilidades empreendedoras, os Rodrigues Orejuela ainda eram criminosos. Embora tenham adotado uma abordagem mais empresarial, eles não deixaram de ser responsáveis por inúmeras vidas perdidas e pelo impacto negativo que o narcotráfico causa na sociedade. O narcotráfico em expansão Dentre os cartéis que ficaram conhecidos como um dos maiores grupos de tráfico de drogas da América Latina, especificamente da Colômbia, está o cartel de Cali, fundado em 1977. Como o próprio nome já diz, teve sua origem na cidade de Cali, na região sul da Colômbia. Grupo que, segundo estimativas, chegou a ser responsável pelo contrabando de 80% da cocaína que saía da Colômbia com destino aos Estados Unidos. A organização criminosa era um eficiente negócio que chegou a obter lucros bilhões de dólares por ano no auge do seu sucesso. A estrutura de negócios era sólida e bem definida. Os irmãos Rodrigues Orejuela, como fundadores, se estabeleceram como CEO Gilberto e o diretor financeiro Miguel, e por isso cuidavam dos principais negócios legítimos da empresa, uma das maiores redes de farmácias da Colômbia, Drogaria La Rebafa, e também do América de Cali, que eram seus empreendimentos mais famosos. A esta altura, outros personagens famosos já haviam se unido ao grande projeto de negócios que já movimentavam milhões de dólares no mundo do narcotráfico. Eram eles Chepe Santa Cruz e Pacho Herrera. Pacho Herrera era o responsável por toda a estrutura logística da rede, principalmente com o México, principal parceiro deles para o transporte de drogas para os Estados Unidos da América. Chepe Santa Cruz era o responsável por expandir as fronteiras, abrindo outros mercados, operacionalizando a distribuição da droga nos Estados Unidos da América. Enquanto Medellín trabalhava em Miami e chamava toda a atenção da mídia, Cali mirou em Nova Iorque e seu sucesso se deu justamente por terem lá um representante de extrema confiança e sócio do grupo, que era Santa Cruz. Quanto à tomada de decisões, cada um deles tinha plena autoridade para a decisão que envolvesse a sua área de atuação, entretanto, todos eles tinham em Gilberto o principal estrategista do grupo. Até em função disso, este recebeu a alcunha de Enxadrista. Conhecidos como os Cavalheiros de Cali, fazia parte de sua estratégia de sucesso estarem sempre cercados da mais alta sociedade colombiana, promovendo grandes eventos e festas na cidade para ter o prestígio e a proteção da população. O tráfego de cocaína era conduzido de várias maneiras. Com a chefia de Pacho, no início usavam pequenos aviões para transportar a droga para o Caribe e América Central. Depois passaram a utilizar o México como rota principal. Para lidar com os grandes carregamentos de cocaína em direção aos Estados Unidos, o cartel começou a utilizar navios porta-contentores, chegando até mesmo a usar jatos de passageiros inteiros em suas operações. Com a influência de Cheppe, o cartel de Cali estabeleceu uma parceria conveniente com a máfia italiana. Essa aliança permitiu que eles expandissem seus negócios e conquistassem novos mercados em todo o mundo, desde Moscou até Madrid, de Roma até Tóquio. Para se ter uma ideia do tamanho do narco-império a que nos referimos, com seus lucros brutos impressionantes, o cartel de Cali superou gigantes como a Boeing, Texacoal e Pepsi. Segundo uma vez afirmou William Rodrigues, filho e sobrinho dos Orejuela, eles possuíam um poder imenso naquela época e acreditavam que estavam no topo do mundo. Afirma ainda que planejavam se tornar os Kennedy's da Colômbia, influenciando e controlando o futuro do país. Chegaram a deter o controle de policiais e militares, de políticos na cidade de Cali e até de pessoas na Casa Presidencial da Colômbia. Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela foram verdadeiros estrategistas e visionários, transformando o tráfico de drogas em um império econômico poderoso. Se por um lado, com suas atividades criminosas, deixaram um legado complexo, desafiando instituições de poder, do outro a justiça veio, ainda que de forma tardia. A derrocada do cartel O fim do cartel de Cali começou quando, em 9 de junho de 1995, a polícia prendeu Gilberto Rodrigues em seu luxuoso apartamento em Cali, escondido em um armário. Foi julgado após a sua captura e condenado a 15 anos de prisão, que foi reduzida para 7 anos por conta da confissão e do bom comportamento. Ele foi liberado em novembro de 2002 em nome de sua controversa decisão judicial emitida pelo juiz José Pedro Soares, que aceitou seu pedido de habeas corpus. Gilberto Rodrigues foi recapturado quatro meses mais tarde e extraditado para os Estados Unidos em dezembro de 2004. Da mesma forma, a prisão de Miguel Rodrigues Orejuela se deu em 6 de agosto de 1995, com a Polícia Nacional colombiana invadindo seu apartamento, Hacienda Buenos Aires, no bairro exclusivo de Normandia, em Cali, Colômbia, e encontrando-o escondido em um armário secreto. Em 11 de março de 2005, Miguel é extraditado para os Estados Unidos. Em 26 de setembro de 2006, tanto Gilberto quanto Miguel foram condenados a 30 anos de prisão após serem declarados culpados das acusações de tráfico internacional de drogas para os Estados Unidos da América. Gilberto acaba morrendo em 31 de maio de 2002, aos 83 anos, no Centro Médico Prisional em Bütner, Carolina do Norte. Miguel ainda está cumprindo pena de sua sentença de 30 anos na FCI Edgfield, na Carolina do Sul. Sua soltura está programada para 2030, aos 87 anos. Chepe foi preso em 4 de julho. No entanto, escapou da cadeia de La Picota em 11 de janeiro de 1996 para mais tarde ser dado como morto pela polícia em 5 de março de 1996 em um shopping center. Já Pacho Herrera se entrega à polícia em 1 de setembro de 1996, sendo o último dos quatro líderes do cartel de Cali a ser preso. É condenado a seis anos e oito meses de prisão por acusações de tráfico de drogas, tendo sua pena majorada há 14 anos em 1998. Em 6 de novembro do mesmo ano, é baleado na cabeça, com sete tiros, por Rafael Ángel Uribe Serna, de 32 anos, dentro da cadeia onde cumpria pena, vindo a óbito no hospital. O poder, a estratégia e a busca pelo poder político foram marcas distintivas do cartel de Cali, mas como estamos acostumados a testemunhar ao longo da história, para grandes ou pequenos criminosos, o fim não costuma ser muito diferente do que a morte ou a prisão. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para fortalecer o canal e ajudar a impulsionar nosso conteúdo. Fala aí nos comentários o que achou do vídeo e deixe alguma sugestão para o nosso próximo tema. Obrigado e até o próximo vídeo.